E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3Dus, hoje pra mais um vídeo de regras. Tá chegando agora, muito bem-vindo. Não deixa de se inscrever e deixar o like aí que é bem importante pra nós. E hoje eu vou falar desse cara aqui, do Nidavellir da Grock, lançado aqui no Brasil. Um jogo aqui de leilão, um set collection muito divertido, onde a história é o seguinte. Nós somos um guerreiro, um chefe do conselho ali, do grande rei. E o que aconteceu, pessoal? Esse dragão aqui, o Fafnir, ele acordou e tá ascendendo por sangue e saquearam o nosso ouro. Então nós, como grandes chefes de exército, vamos ter que passar pelas tavernas reunindo os heróis e os guerreiros pra formar o melhor exército. E apenas um de nós, aquele que formar o melhor exército, vai ser recompensado pelo nosso rei. Então nós temos que fazer o que? Em busca de guerreiros e heróis pra formar esse exército grande e vitorioso. Bom, como é que funciona o jogo, pessoal? O jogo tem duas mecânicas principais, que é leilão, leilão fechado, e também set collection, né? É coletar coleções. Por quê? Existem cinco classes de anões, né? Tu vai coletando aqueles anões e quando tu vai fazendo cada uma dessas classes pontua de uma maneira diferente. Uma é por quantidade, outra pelos pontos nas cartas. Então são cinco maneiras diferentes de pontuar e aí tu vai tentar fazer isso. O que que acontece? Quando tu fecha cinco flâmulas ou uma de cada cor, tu pode recrutar um herói. E aí tem vários heróis, são mais de vinte, se eu não me engano, no jogo. E esses heróis, cada um te dão um benefício diferente ou uma habilidade diferente. Então é muito legal, assim, tu tem um set collection, tu fica calculando ali qual anão tu vai comprar, qual herói tu vai trazer. Às vezes tu consegue pegar um combo de pegar mais de um herói. E além disso, o jogo tem uma mecânica ali que são as moedas. Tu começa com cinco moedas e tu vai até o fim do jogo com cinco moedas. Mas tu vai forjando elas pra aumentar o valor das tuas moedas. Isso é bem divertido. Bem legal. Porque muitas vezes tu vai querer perder o leilão pra tu poder forjar moedas pra nas próximas rodadas tu ter o que? Moedas mais poderosas. Então nesse vídeo eu vou explicar as regras, como é que funciona. Vou deixar aqui embaixo também um link de um episódio onde a Vanessa e o Vire falam do jogo. Eu participei desse episódio. Eu não tinha jogado ainda. Depois que a gente gravou o episódio, eu joguei com eles e achei o jogo bom demais. Um jogo que funciona assim há 45 minutos, tá resolvido o jogo. E super divertido, muito gostoso. Eu gosto muito disso de coletar, assim, sabe? Fazer coleções, o set collection. Eu gosto, gosto disso de leilão. Então foi um jogo que me agradou demais, por isso resolvi fazer o vídeo. Então vamos lá, vamos conhecer o Nidavellir da Grok. O episódio de hoje tem o apoio Lens Club. Diversão inteligente. Muito bem, pessoal. Então vamos pras regras aqui do Nidavellir. Jogo de leilão, set collection, bem divertido aí. Primeira coisa, a gente vai posicionar as fichas de taverna. Taverna 1, taverna 2, taverna 3. E essas fichas aqui pra lembrar da troca das gemas, que eu vou explicar depois. A gente vai pegar o deck aqui, que é o deck de primeira era e o deck de segunda era. Vai olhar. Tem algumas cartas, tá? Que tem aqui embaixo uns 5zinhos. Se você estiver jogando com menos de 5 jogadores, que é o meu caso aqui, tu tira elas fora. Embaralha o deck e deixa aqui perto do tabuleiro. Mesma coisa com a segunda era. Aqui eu vou simular pra 2 jogadores, então eu tirei essas cartas. A gente vai usar esses portas cartas que vêm com o jogo pra posicionar aqui os heróis. Então a gente tem 3 deles com heróis, que é esse, esse e esse. E esse aqui são as cartas de extinção que são distribuídas ao final da primeira era. Tu deixa essa carta e esse marcador aqui porque fazem parte desse conjunto próximo. E aí nós temos o palanque de moedas. Tu vai organizar as moedas de acordo com o número delas. De 5, que é a menor, até 25, que é a maior delas. Algumas tem mais de 1. E quando estiver jogando em 2 e em 3 jogadores, entra só 1 de cada. Então, por exemplo, a 7, a 9 e a 11, tu tem que tirar 2 delas. Se estiver jogando com mais de 2 jogadores, aí tu deixa que tenha mais de 1 delas. Tem 3 de cada. Os jogadores vão receber aqui o seu tabuleiro e as suas moedas. É um conjunto de moedas, da moeda 0, 2, 3, 4 e 5. Então são essas de cor aqui, marrom, sei lá, vermelhas. E cada jogador recebe o mesmo kit. Também vai receber as gemas. As gemas, depende da quantidade de jogadores que tem uma tabelinha que diz quais entram em jogo. Para 2 jogadores entra a 4 e a 5, elas vão servir sempre para desempate. E eu já vou explicar como é que funciona. Feito isso, pessoal, estamos prontinhos para começar o jogo. Então a gente pode começar o jogo. O jogo vai se dar a uma série de rodadas que até acabar o deck da primeira era e a gente vai resolver essas cartas aqui. Depois a gente continua a segunda era. Quando acabar o deck a gente vai o quê? Para a pontuação final. Então o jogo vai acontecendo leilões. Os jogadores vão resolvendo as cartas. Vão tentando conseguir heróis quando fecharem aqui um conjunto. E o jogo vai seguindo dessa maneira. Então vamos pegar um exemplo aqui. Como é que tu vai fazer? Tu vai abrir em cada taberna a quantidade de cartas igual ao número de jogadores. Nesse caso aqui nós estamos jogando em dois jogadores. Eu vou abrir exatamente duas cartas. Botei de lado aqui por uma questão de espaço para ficar melhor a filmagem. Mas o legal eu teria que ter botado aqui na vertical. Então feito isso, os jogadores vão fazer suas apostas. Vocês vão olhar secretamente as suas moedas e vão colocar o quê? Vão colocar uma moeda em cada um dos lugares de taberna. E as outras duas vêm aqui embaixo para a nossa bolsinha. Que elas poderão ser forjadas nessa fase. Então vamos dizer que os jogadores já olharam aqui, escolheram, fizeram suas apostas no seu leilão fechado e pronto. O que a gente vai fazer? A gente vai revelar cada ficha de cada taberna. Então começando pela primeira taberna, os jogadores revelam as fichas. Quem botou o maior valor ganhou o leilão. Então vai ter o direito o quê? De escolher a primeira carta. E aí eu vou falar um pouquinho das cartas. Ah não, não, não tem as cartas. As cartas tem as classes, né? Esse aqui é o ferreiro, tem o caçador, tem o guerreiro, o explorador e o mineiro. E ainda tem as cartas de oferta real. Então aqui nesse canto é a classe de que o jogador pertence. E a quantidade de flâmulas, que é a quantidade de flâmulas que importa. Algumas podem aparecer aqui pontos de vitória. E também lembrando qual é a pontuação dele no final do jogo. Nós também temos as cartas de herói, por exemplo, que elas podem ter efeitos especiais. Então aqui é um guerreiro cinza, que ele vai ter um poder no final do jogo. Aqui nós temos o azul, que tem poderes durante o final do jogo aqui, que são importantes. Então essas cartas de herói também vão ter ali os seus lembretes de poderes, as coisas que eles fazem nas cartas. E como eu falei, tem essa carta especial que eu já vou explicar como é que ela funciona aqui. Basicamente ela deixa tu forjar uma moeda. Então esse jogador ganhou, ele tem o direito de escolher primeiro. Ele vai escolher uma carta. O outro jogador vai ficar com a carta que sobrou. E aí nós viramos o próximo. Quando dá um empate, pessoal, o que acontece? O empate é decidido pela gema. Então esse jogador aqui tem a maior gema, que é a 5. Então ele vai escolher o primeiro. Vamos dizer que ele escolhe essa daqui. E esse jogador escolhe essa. Após isso, eles vão inverter as gemas. Por isso que tem esses marcadores. Então tu vai inverter a gema. Esse aqui tu fica com essa. E essa fica com esse aqui. Nós estamos jogando com dois jogadores, então basta fazer isso. Se estiver jogando com três jogadores e der um empate triplo, o que acontece? Tu troca as gemas do extremo. A maior com a menor. E o do meio fica com ela. Se estiver jogando com cinco e acontecer um empate de cinco jogadores, o que tu vai fazer? Tu vai trocando os extremos. A maior com a menor. A segunda maior com a segunda menor. E a do meio fica com o jogador que estava com ela. Então essa é a feita, as trocas das gemas. Bem simples de entender. Bem fácil. E depois a gente vai girar aqui. No caso, aqui de novo, deu um empate. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é a moeda zero. Então os jogadores poderão escolher. Vamos dizer que um jogador escolheu essa daqui. E esse jogador escolheu essa. Deixa eu já explicar essa carta. Essa carta de oferta real permite tu forjar uma moeda mais três. Tu nunca pode trocar a moeda zero. Tu não vai querer trocar ela porque tu não vai poder forjar outras moedas depois. Mas o que tu vai fazer com esse três? Tu pode forjar uma outra moeda tua qualquer. Até uma que esteja virada. Se aconteceu isso na primeira, tu pode forjar uma moeda que está aí embaixo. O que tu vai fazer é isso? Tu vai pegar aquela moeda. Então vamos dizer que eu peguei esse meu cinco. E aí ele virou um mais três. Então com esse mais três aqui eu vou descartar. Cinco mais três é oito. Então eu vou lá, pego a moeda oito e substituí essa. As moedas iniciais são descartadas. Então sempre que tu forjar uma moeda inicial ela sai do jogo. E essa aqui vem pra ti agora, não importa onde ela está. Pode ser qualquer uma delas mesmo que ela seja fechada. Certo? Então o jogador escolher, agora é o momento. Como eles botaram o zero, ou poderia ter sido só um deles, não precisa ter sido os dois. Hora de forjar a moeda. Como é que tu vai fazer isso? Os jogadores revelam as suas moedas. Tu vai somar os valores dela, nesse caso oito. Tu vai lá, aqui na estantezinha, pega o oito e descarta a maior delas. Então ele ficaria com essas duas aqui agora pra ele. Se tu vier aqui e o espaço estiver vazio, tu simplesmente pega a próxima moeda disponível. Então nesse caso, esse jogador seria o quê? Ele teria aqui um oito e um dois. Isso aqui dá direito ao dez. Bom, ele tem que descartar a maior que é esse oito. As moedas douradas não saem do jogo. Elas voltam para o seu lugar, no palanque. Por isso que é importante a ordem de resolução disso aqui. Então ele ficaria com essas duas moedas aqui. E isso vai se repetindo, pessoal, até acabar esse deck aqui. Mas pode acontecer mais alguma coisa bem interessante. Quando tu fecha, vamos dizer que esse jogador aqui fechou cinco flâmulas. Ou seja, um conjunto de cinco guerreiros. É hora tu recrutar um herói. Então vamos dizer que ele comprou essa carta, botou essa carta aqui. Ele pode recrutar um herói. Qual herói? O que ele quiser. Os heróis, eu não vou dizer aqui, pessoal, como é que é o efeito de cada um. Mas eles têm vários poderes. Várias coisas diferentes, né? Então, por exemplo, esses aqui são os irmãos do Erg. Eles são um outro sect collection. Se tiver só um no final do jogo, vale três. Dois, quarenta, três, oitenta e um, quatro, até cento e trinta e cinco pontos. Podem valer todos os irmãos do Erg juntos. É bem difícil de fazer. Então as cartas, elas podem fazer várias coisas. Tu pode ir lá, pega essa daqui, te dar ponto de vitória. Esse valorzinho aqui é o ponto de vitória dela. E te dar mais uma flâmula. Então aqui tu tem três flâmulas. Pode acontecer de quando tu pega um herói e tu acionar outra linha. E aí tu pega mais um. Ou até duas linhas. Então pode acontecer de tu fazer um combo de pegar vários heróis numa jogada só. Isso pode acontecer sem problema nenhum. Então, nós vamos indo assim. Eu vou explicar no fim como é que pontua cada uma dessas cartas. Mas nós vamos ir até acabar a primeira era. Quando acabou a primeira era, pessoal, é hora de distribuir essas cartas aqui. Que são as cartas de distinção. Como é que funciona? A gente vai ver o jogador que tem a maior quantidade de cada classe. E ele vai ganhando aquela carta e vai ganhando o bônus dela. Se ocorrer um empate nesse momento, ou seja, por exemplo, os jogadores têm a mesma quantidade de guerreiros, a gema não serve para desempatar. A carta é simplesmente descartada e ninguém ganha o bônus dela. E essas aqui eu vou explicar como é que funcionam os bônus. Bom, essa daqui imediatamente tu ganha uma forja mais cinco. Tu pode pegar uma moeda e forjá-la mais cinco. Essa daqui tu vai trocar a tua moeda zero por essa moeda aqui, que é uma moeda três. Ela faz o mesmo efeito da zero, só que ela é um três, não é um zero. Então pode acabar te ajudando aí para ganhar algum leilão. Essa daqui te permite ganhar esta anã aqui. Ela vem então para a tua linha, no caso aqui, de ferreiros. E qual é a vantagem dela? Ela te dá duas flâmulas roxas, que eu vou explicar como é que é a pontuação depois. Essa daqui tu ganha uma gema dourada. Então tu vai pegar a gema dourada e vai colocar ela aqui no lugar da tua gema comum. Então, por exemplo, se esse jogador aqui ganhar a gema dourada, ele vai tirar essa daqui e vai colocar. Qual é a vantagem da gema dourada? Ela vale três pontos no final e ainda ela não é trocada em caso de empate. Se tiver empate, até porque não pode acontecer o empate e ela seria o critério de empate, mas ela não é trocada, ela sempre fica com o jogador. Ou seja, esse jogador sempre vai vencer seus empates. E aqui, por último, essa carta é o explorador. O que o explorador vai fazer? Ele vai olhar três cartas daqui, tudo é baralho, vai pegar uma delas para si e vai baralhar as outras. E essas cartas, se forem anões, ele vai colocar aqui e pode ativar até uma ação de pegar herói. Então isso aqui é a vantagem do explorador nesse momento. Então essas aí são as cinco cartas de distinção. Lembrando, se der empate, não tem desempate nisso aqui. Tu simplesmente descarta a carta e os jogadores deixam essa carta perto da sua área de jogo. Feito isso, nós vamos o quê? Vamos para a segunda era e é o mesmo processo. Abre duas, faz os leilões, faz a forja e vai ser repetido assim, até que a gente vai chegar na pontuação final de jogo. Quando é que vai acabar o jogo? Acabou esse deck aqui, nós vamos para o final de jogo. E aí a gente vai fazer a pontuação. Eu vou dar um exemplo aqui de pontuação, vou montar aqui para vocês, para vocês entenderem bem como é que funciona. Muito bem pessoal, o joguinho vem com esse bloquinho de anotações aqui para facilitar. Nós vamos lá e vou explicar como é que é a soma de cada uma das classes. Primeira classe, o guerreiro, pessoal. O guerreiro a gente vai somar esses valores aqui. Então o jogador for mais seis, mais sete, mais nove, mais seis. Vai somar isso aí e vai ver quantos pontos ele tem. Um detalhe, o jogador, aquele que tiver mais guerreiros, ele vai poder somar o valor da sua maior moeda. Então além disso ele te dá o direito, aquele que tiver mais, de somar o valor da maior moeda. Lembrando que não é a quantidade de cartas e sim de flâmulas. Se tiver empate, dois ou três jogadores, não importa quantos, todos somam a sua maior moeda mais uma vez. Muito bem, aí nós vamos aqui para nossos caçadores, que é esse aqui. Os caçadores seguem essa tabela aqui do lado. Tu vai olhar três, nove pontos, até tu pode fazer 225 pontos caçadores. Então tu vai ver quantos caçadores tu tem e vai olhar na tabela. A mesma coisa serve para os mineiros, ou melhor, para os ferreiros. Os ferreiros, tu vai olhar aqui, essa tabela do número roxo e vai fazer a mesma coisa. Os ferreiros ali também podem dar uma pontuação bem forte. Só que os ferreiros é mais simples, é simplesmente levar a quantidade de flâmulas ao quadrado. Nesse caso, uma, duas, três, quatro, cinco, cinco ao quadrado, 25 pontos. Por fim, nós temos, por fim não, mais um, né? Nós agora sim temos os mineiros. Os mineiros é o seguinte, tu vai contar as flâmulas, então nesse caso, uma, duas, três, quatro flâmulas. E tu vai somar os pontos, quatro, e tu vai multiplicar um pelo outro. Nesse caso, quatro flâmulas vezes quatro, 16 pontos. Se tu tivesse mais uma flâmula, seria cinco vezes quatro. Se tivesse mais duas, seria seis vezes quatro. Se tivesse mais pontos, vamos dizer que eu tinha mais uma carta que era três. Então nós teremos cinco flâmulas e sete. Sete vezes cinco, nós teremos aí 35 pontos. Então tu soma os valores e multiplica pela quantidade de flâmulas. Os exploradores, tu simplesmente soma os valores. É isso, tu vai olhar aqui os valores, então seria oito mais onze mais seis. Daria tudo o que foi a tua pontuação. Depois tu vai olhar os teus heróis de cor preta, né? Que a gente tem os heróis que não tem um, vamos dizer assim, um exército definido. Mas eles também pontuam e tem alguns outros que vão ter cores definidas que já vão estar no tabuleiro, né? Então nesse caso, o jogador teria esses três. São dois irmãos do Erg, que dariam 40 pontos. E mais a Trid aqui, que permite ele somar mais uma vez a sua maior moeda. Então se ele tem isso aqui e tem isso aqui, ele vai somar essa moeda duas vezes. Por último, a gente soma as moedas. E quem tiver essa gema aqui, soma mais três pontos. Aquele que tiver mais pontos é o vencedor. É um jogo de pontuação bem alta, pessoal. Muitos é que coletam aqui, bastante coisa pra fazer. E funciona muito bem aí, dessa maneira. O jogo não tem critério de desempate. Ou seja, se empatou nos pontos, os dois dividem a vitória. E os dois vão ter o direito de combater o Fafnir, o grande dragão que tá vindo pra roubar o tesouro da montanha. Certo, galera? Então essas aí são as regras do Nidavellir. Espero que tenham gostado. Até mais aquele abraço. Valeu! Tchau, tchau!